Esse documentário que você vai assistir agora é um resumo histórico do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Inclusive, eu creio que nós somos a única igreja no mundo que ainda tem imagens da sua fundadora, a Imé C. Macpherson. São imagens filmadas há 90 anos atrás. Ela falando, ela pregando e nós ouvimos a sua voz. E nós somos também a única igreja que tem as imagens do primeiro culto, do primeiro boa noite, do primeiro God bless you, ou seja, Deus abençoe você, que foi dado pelo fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular, Haroldo Ilias. Você vai ver nesse documentário o que acontece quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, aí na sua igreja. Compras de terrenos, construção de templos, convenções, congressos, seminários e, além de tudo, meus amados, uma obra social muito bonita que você vai ver agora. Então, veja o que acontece quando você dá o seu dízimo e a sua oferta nesse grande histórico do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. O mundo envolvido pelas consequências da Primeira Guerra Mundial chorava amargamente o sangue derramado de seus filhos. Além das crises sociais, políticas e econômicas, o sentimento de esperança de ainda ter de volta com vida aqueles que se entregavam às guerras era quase nulo, já que esperança não era a palavra da época. A paz era como uma represa seca no coração de todo mundo e a dor o grande sentimento. A década de 20 foi dura, com um cenário realista que parecia, na verdade, um filme assustador que mostrava o drama da vida. E foi exatamente no começo desta mesma década, que foi marcada por tantas destruições, que uma mulher de nome canadense foi levantada por Deus para iniciar a jornada de uma potência a ser usada pelas mãos de Cristo. Em uma época em que as mulheres não tinham o poder de serem ouvidas, ela teve o ousado êxito de reunir milhares de pessoas ao som de sua própria voz, levando para a alma delas um tanto de esperança, de paz e da certeza de que, mesmo em meio ao caos, existia um Deus de amor para cada dor que enfrentariam. Amy Simple McPherson foi uma mulher tão notável que, até hoje em dia, é considerada uma das 100 pessoas mais importantes do mundo, segundo a revista Time. Foi ela quem Deus escolheu e deu a visão do único evangelho quadrangular, ordenando que a fundamentasse no mundo. Assim Amy fez. E é sobre essa grande história que vamos falar neste documentário. O início da Igreja do Evangelho Quadrangular começou com o Templo dos Anjos em Los Angeles, no ano de 1922, fundado pelas mãos da própria Amy. Um ano depois da fundação, Amy inaugurava a Escola Bíblica, que veio a ser o farol da Igreja do Evangelho Quadrangular Internacional. Amy fundou ainda a KFSG, a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos, e foi considerada a pioneira no uso da mídia moderna, pois dezenas de milhares de pessoas foram alcançadas para Cristo por suas pregações pelo rádio. Eu estou vindo para te ajudar, se eu puder, para a polícia. Dê-me um pregão para as mãos, Senhor. Dê-me um amor. No Brasil, a história da Igreja Quadrangular, IEQ, como é carinhosamente conhecida, começou em 1951, através dos missionários quadrangulares Harold Edwin Williams e Jesus Emílio Vazquez. Eles construíram a primeira igreja na cidade de São João da Boa Vista, região cristalina da Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. O sentimento que envolvia os construtores desta obra era tão grande que o descanso entre uma telha e outra não existia. Era um momento único. Tamanha euforia e alegria marcavam a expectativa de que ali nasceria um lugar de descanso e paz para o povo que rondava a cidade. E neste lugar, Deus determinou sua presença através dos cultos e das aulas do Evangelho que os missionários davam aos sedentos por Jesus. A década de 50 foi uma época em que a expansão industrial e econômica brasileira aconteciam e a magnífica tecnologia da TV chegou ao país, sob os aplausos de muitas pessoas que desviaram seu olhar para o entretenimento, se mantendo dispersas a qualquer tipo de informação espiritual. Então, saindo de São João da Boa Vista para levar a palavra de Deus a alma de mais pessoas que viviam nesse cenário, os destemidos missionários Harold e Jesus Hermílio iniciaram um trabalho forte de evangelização Brasil afora e começaram a realizar cultos em tendas circenses, estratégia usada por eles para atrair tanto esses dispersos e amantes da TV quanto os receosos de entrar em igrejas que não fossem as do catolicismo apostólico romano. A primeira tenda foi erguida por Harold Williams no bairro do Cambuci, na cidade de São Paulo, que começou a viajar pelo estado com a mesma tenda, chamada Tenda Nº 1, dando ênfase à cura divina e difundindo o lema da igreja que é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As senhoras da igreja começaram a confeccionar outras tendas com a ajuda de um homem que tinha experiência com o circo. A partir daí, as tendas saíram peregrinando por diversas regiões. Assim o movimento crescia e cada tenda era um novo núcleo que se transformava em uma igreja. Boa noite amigos, bem-vindo ao nosso culto. E como nós dizemos em inglês, o Senhor te abençoe e bem-vindo ao nosso serviço. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Hoje em dia, a primeira IEQ no Brasil, fundada em São João da Boa Vista, conta com 1.200 membros ativos, que são diariamente assistidos, cuidados e amados pelo pastor atual. Mesmo depois desses 60 anos de existência, os cultos ainda são ministrados com o mesmo sentimento do início, com unção, adoração e com muita responsabilidade de se pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Alguns membros que estavam presentes quando a primeira IEQ foi fundada no Brasil, continuam firmes e fortes na fé. Um desses exemplos é o do Senhor Maurílio Cândido Raimundo, que com 80 anos ainda participa ativamente das atividades da igreja. Desde o princípio dessa igreja, antes da inauguração, eu vinha na escola dominical, eu e uma irmã minha, que está aqui presente, e eu frequentava essa escola na época do americano Emiro Haroldo Willis. Aí o pastor cantou os corinhos, depois fez a pregação da palavra, depois ele fez um apelo, quem queria aceitar Jesus como salvador. Eu levantei a mão aceitando, me senti movido, movido pelo Espírito Santo. Eu me emociono a contar essa história, porque foi através dessa igreja, essa denominação, que o Evangelho foi levado a mim. É por isso que eu amo a Igreja do Evangelho Padrangular, porque através dela, eu aceitei Jesus. Minha família, que dedicaram a seguir o Evangelho pregado por ela. Com mais de 60 anos escrevendo histórias na vida de tantas pessoas, a Quadrangular Brasileira possui mais de 13 mil templos ativos em todas as capitais. Está presente em 95% dos municípios de todo o território nacional, com mais de 44 mil pastores titulares, propagando o Evangelho de Cristo na alma e na consciência dos brasileiros, e ensinando-os a crer que a escolha por Jesus é de fato o caminho mais coerente para o homem. Os templos e congregações ocupam importantes espaços do solo brasileiro, mostrando que a Igreja Quadrangular é diferenciada, doutora por suas obras e pela essência de se pregar o verdadeiro Evangelho Quadrangular. Em todo o Brasil, os grandes templos recebem multidões de pessoas e todos os dias são ministradas por uma palavra transformadora. Onde a IEQ chega, ela interfere não só nas vidas, mas no quadro do bairro, na região, da sociedade que a recebe. Com a responsabilidade de obedecer a vontade de Deus, a IEQ consegue operacionalizar sua expansão com os recursos recebidos por meio dos dízimos e ofertas dos membros, fazendo grandes investimentos em todo o Brasil, comprando terrenos e construindo templos estruturados, com estacionamentos, salas de aprendizado bíblico para crianças, espaços para as escolas bíblicas, tudo projetado com muita segurança e dentro das leis e normas da Constituição Civil Brasileira. Alicerçada no sentimento de alcançar o perdido a qualquer custo, a IEQ brasileira cuida diariamente dos povos que habitam os continentes. Ao todo, 21 países, incluindo as etnias árabes e asiáticas, são alcançadas pelo poder da Palavra de Deus, por meio dos seus 55 missionários, que com intrepidez, abriram mão de suas vidas para se dedicarem integralmente ao serviço e apresentar o amor de Jesus para o mundo. Eles são mantidos com as ofertas de missões da IEQ brasileira e realizam um trabalho sério, atendendo as necessidades não só espirituais, mas físicas e sociais de cada ser humano. Aprender sobre o caminho cristão e crescer espiritualmente, a IEQ brasileira tem o ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, que é um centro educacional de referência nacional na formação de líderes cristãos. Oferece uma proposta inovadora de ensino teológico e proporciona aos alunos uma formação integral, com conteúdos que possibilitam o exercício do ministério com sabedoria, de forma ética e cidadã, produzindo e expandindo conhecimento. A estrutura cultural e educacional da IEQ brasileira não para por aí. Ela possui ainda um centro modelo de preparação para as pessoas que se dispõem ao serviço missionário. O CTMQ, Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, capacita seus missionários em tempo integral, oferecendo conhecimentos teóricos, práticos e vocacionais, preparando-os para os seus verdadeiros chamados. Também utilizando os recursos dos dízimos e ofertas recebidos de seus pastores e membros, a IEQ brasileira desenvolve inúmeros programas sociais pelo país. O Projeto Margarida é uma ação da Coordenadoria Nacional de Mulheres, que tem um forte trabalho no combate e prevenção de doenças como câncer de mama e infarto. Para isso, um ônibus equipado com mamógrafo e eletrocardiograma atende várias cidades do Brasil, auxiliando as mulheres que não teriam condições financeiras para realizar estes exames. O autoexame das mamas deve ser realizado todos os meses, a partir da primeira semana que a paciente menstruou e também a partir das primeiras atividades sexuais. Então, a mulher, todo mês, deve se examinar. É um modo de ela conhecer o próprio corpo, é um modo em que ela identifica qualquer alteração na mama, porque ninguém melhor do que a própria paciente para dizer se tem alguma alteração, mesmo que seja sutil, do que qualquer outro exame. O Projeto SOS é um pioneiro e referenciado trabalho social da IEQ brasileira, que organiza doações de alimentos, roupas, brinquedos, produtos de higiene pessoal e bíblias que são entregues à população no interior do Brasil. A Quadrangular também presta serviços de orientação jurídica, assistência odontológica, estética, atendimento de enfermagem, além de atividades de recriação e cultura. Outro referenciado trabalho social que a IEQ brasileira desenvolve com grande repercussão é o Projeto Lucas, presente também em outros países, através dos trabalhos missionários. Por meio desta ação, profissionais voluntários da área de saúde viajam em ônibus equipados com consultório médico e odontológico para prestar atendimentos clínicos gratuitos de aferição de pressão, testes de glicemia, distribuição de medicamentos e atendimento odontológico a crianças, adultos e idosos. O marcante e transformador papel que a IEQ brasileira tem na vida de milhares de pessoas só é possível pelo amor que seus pastores e membros têm ao entregar os recursos dos dízimos e ofertas alçadas que, com seriedade, é aplicado no reino da construção de mais e mais igrejas em todo o Brasil e ações sociais que cuidam e dão esperança de um futuro à sociedade. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem ensinado a respeito de dízimos e ofertas, porque sem os dízimos e as ofertas, ela não faria o que tem feito e o que está fazendo. Nós estamos investindo fortemente em ações sociais no Brasil e fora dele, em muitos países e nós estamos com isso, cumprindo o id do Senhor Jesus Cristo. Todos entendemos que o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Nós não damos o dízimo, nós devolvemos a parte que pertence a Deus. Assim, a IEQ brasileira leva a paz, o amor de Jesus e a esperança de que o amanhã será, mesmo desconhecido, um futuro certo de que tudo ficará bem. A IEQ brasileira expande Brasil afora um grande trabalho com células, sendo prova de inesquecíveis experiências que as mãos de Deus escrevem na vida de tantas pessoas. Células é o principal meio da igreja se inserir na comunidade e pregar o Evangelho de Cristo, através de culto nos lares, para crianças, jovens e adultos. O anfitrião convida seus familiares, amigos e vizinhos para ouvir a palavra de Deus, formando a cada dia pessoas com um novo caráter, com uma visão clara da importância da vida e do amor. A gente tem desenvolvido aqui um trabalho com células há mais ou menos dois anos e essa célula começou a crescer e ter muitos adolescentes. No início veio muito pouco, foi tão difícil por quê? Porque vinha poucas pessoas, né? Mas o pouco a gente foi continuando, permaneceu, perseverou, né? Hoje nós estamos abrangindo toda a favela e Deus abençoou e foi juntando e foi multiplicando e aos poucos acabou enchendo a casa e a gente faz essa multiplicação, porque quando enche muito, a gente multiplica e passa para outra casa. E assim, desde então eu tenho visto o mover de Deus, o agir de Deus na vida desses meninos. E eu creio em nome de Jesus, que é uma geração que vai fazer muita diferença aqui nesse aglomerado, para a honra e glória do Senhor. Também utilizando os recursos dos dízimos e ofertas recebidos dos seus membros, a IEQ brasileira oferece congressos, seminários e convenções estaduais e nacionais a fim de treinar seus líderes para estarem sempre aliançados num só propósito em Cristo, sendo cuidados, amparados e preparados para cuidarem de seus rebanhos. Por meio de muita música, arte, experiências transculturais e poderosas pregações profundas na palavra de Deus, a IEQ brasileira tem uma estrutura de eventos que são exemplo para outras denominações, tornando-se uma igreja forte e singular, com uma doutrina espiritual responsável e embasada na seriedade da palavra de Deus. A IEQ brasileira leva o verdadeiro evangelho a muitos e muitos lugares, transformando a história de pessoas, restaurando famílias, alcançando jovens, curando os que são doentes no corpo e na alma, progredindo e prosperando pessoas, e principalmente demonstrando a verdadeira essência quadrangular, que é a doação de um abraço, a partilha do pão e a entrega da esperança, tudo através do amor. Oi, meu nome é Adão, eu tenho 30 anos, eu fui envolvido com tráfico de droga 14 anos. Eu tive o privilégio de nascer num lá cristão, só que eu não dei valor, e através da minha desobediência, eu fui parar no leite hospital. E Deus tocou no meu coração, um dia trabalhando, Deus tocou no meu coração, eu liguei para a minha esposa, disse para ela, bem, aquela oferta que está guardada, para a gente fazer a reforma, Deus tocou no meu coração para me ofertar na casa do Senhor. Hoje eu faço parte da igreja do Evangelho Quadrangular, funcionam três células na minha casa, sendo uma feminina e duas masculinas. Eu internei dia 18 de março de 2007, através de bebida alcoólica, tive pancreatite, aquele hemorragio de caguda alcoólica, e me enganaram várias vezes, mas graças a Deus, a última palavra é a do Senhor Jesus. Na segunda, eu fui normal para o trabalho, trabalhando normalmente, e logo após o almoço, a diretoria da empresa me chamou, falou que precisava ter um corte na empresa, e eu estava incluído naquele corte. Mas aí eles me chamaram e fizeram uma proposta, falaram, olha, nós vamos terceirizar, nós vamos mandar as máquinas da empresa para você começar o seu negócio. Deus tem mudado a história da minha casa, da minha família, nem em casa não tinha ninguém convertido, hoje somos todos, meu pai, minha mãe e seis irmãos, e Deus não tem deixado faltar nada, temos dizimado, ofertado, e Deus não tem deixado faltar nada para mim e para a minha família, e Deus tem mudado a história minha e dos meus amigos com a minha conversão. E a minha família conheceu a Igreja Evangelho Quadrangular, me adotou em oração, fizeram várias campanhas na igreja, e através disso, a palavra de Deus chegou até a mim no hospital, e assim que eu entreguei a vida para Jesus, Ele mudou a minha história, Ele me curou, me libertou, me salvou e transformou a minha vida. Hoje nós trabalhamos para grandes empresas da cidade, para a região, nós fizemos serviço até para fora do país, e eu creio que o diferencial não é só a nossa qualidade, mas é a benção de Deus que está sobre nós. Música 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 Música